Música Boas pessoal, daqui é o Tegas de Nomezinho Pessoal 10 dias de Nomezinho Extra e hoje estou aqui para vos trazer EOS ICO OF SOUL Penso que muitos de vocês já conhecem este jogo pois eu já o trouxe O ano passado dia 12 ou 15 de Julho Sei que foi em Julho do ano passado por isso Já foi há muito 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 tempo, é verdade ICO OF SOUL faz parte daqueles jogos Em que se vocês jogarem pelo meu link Eu ganho uma certa percentagem Por isso desde já muito obrigado a toda a gente Que vier a experimentar o jogo pois vão estar a ajudar Indiretamente e vocês sabem que eu tenho andado aqui Numas mudanças no quarto etc Daí também estar a fazer esta gameplay Tenho que ser o máximo sincero convosco, mas pronto Pelo que eu soube, houve alguns updates Aqui no ICOs OF SOUL durante este tempo Eu não me recordo nada do jogo Já no jogo há meses Eu ainda joguei até Agosto por aí depois parei Com o Baby Mas vamos experimentar outra vez, criar nova personagem E jogar os primeiros 20 minutos Por isso vai fazer parte como se fosse daqueles jogos random Normalmente que eu costumo experimentar, ok? O que eu queria dizer pessoal, desde já deixar mega likes aí no vídeo E tentar chegar pelo menos aí aos 2000 likes Está a sair com um vídeo extra E espero que vocês gostem apesar de tudo, ok? Caso vocês possam então na descrição Vai estar aí o link de ICOs OF SOUL Se vocês puderem registar-se por esse link E pelo menos experimentar o jogo uma vez E eu agradeci imenso, ok mano? Muito obrigado a toda a gente que registar-se pois vão estar a ajudar Agora siga lá, vamos entrar aqui no Recomend, type, uncrowed, creatable No server name, Ibson, Guia, Guia, Drasil Connect to server Desta vez vou criar uma oportunidade diferente da que eu tinha criado Da que eu criei, acho que foi Warrior, eu não tenho certeza Temos Warrior, Rogue, Guardian Os gráficos estão muito bonitos Sorceress, vocês sabem que este é dos MMOs com melhores gráficos Archer e Warlock Nós quando gravámos este vídeo, o último vídeo de ICOs OF SOUL Em Julho do ano passado Gravei com o EFace, ele tinha um computador ainda um bocado caca E ele próprio conseguia jogar este jogo Por isso antes que me perguntem se o jogo dá para jogar em PCs podres Dá, claro que vão ter que jogar se calhar em Very Low Mas dá para jogar, não se preocupem Agora se tiverem um bom PC, vão usufruir aqui de um excelente jogo E eu desta vez vou aqui do Warlock Que esta raça parece que está muito fixe mesmo Por isso, vamos ver Está muito giro mesmo Gosto bem do tipo das animações que eles colocaram no jogo Ok, isto é só para experimentar outfits Não vale a pena estar para aqui a experimentar porque não os tenho Nome Tiagobski 555 Acho que não está disponível Para não Name is already in use Tiagobski 555 PT Ai já não dá para escrever mais Tiagobski 5 Tiagobs PT Será? Name is available Ok, Tiagobski PT Já sabem qual é o meu nome O cabelozinho Vamos meter aqui um cabelo fechote Pá, este está engraçado Deixem-me ver se pintado fica fixe Só é pena a cena ali de cima Fica um bocado mal Ok, assim Face Ai já Altamente Tem coisas novas Eu acho que não tinha isto Quando eu fiz o ano passado A outra personagem que eu tinha Tenho quase certeza que não tinha isto Ok, vou meter este aqui que gostei Onde é que está? Não, 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 não Onde é que está? Este aqui Está super fixe Isto também dá para mudar Ah, isto é skin E se eu metesse assim vermelho? E o cabelo assim Ok, vamos fazer random mesmo Ice Vamos meter assim Vermelho não Vermelho não Branco Ai, boda fixe Tatuagens Ai, na cara Boda podre Não, não, não Sem tatais Body Body size Ok, deixa-me lá ver Alto como o carasso Baixinho Alto Legs Alto E cabeça Assim Assim Pronto Maior possível mesmo E penso que esteja tudo Creation complete Ok, siga lá Já sabem, meu nome In game Até ao SPT Viram o server que eu me juntei Ok, aqui está ele Até ao SPT Acho que podemos arrancar para tudo Não podemos game start Bora lá Não sei se isto está diferente O começo do que era há meses atrás Sei que nós após um certo tempo de jogo Podemos ir logo buscar uma montada e etc Mas Praticamente já me esqueci de tudo Praticamente já me esqueci de tudo Não é? Eu joguei cerca de um mês com o Baby Cheguei a nível 20 e queijo Não me recordo E eu gravei também o início do jogo Ui Catecine Os catecines aqui também são épocas Mas vou passar à frente O SPT Thanks for coming back to EOS After such a long time Olha, eles até Reparam nisso You receive one hit per character in your mailbox Ok, obrigado Ai mano, os gráficos estão muito fixe Caguei nisso Ok, claim bonus do primeiro dia You have acquired attendance reward box day one Ok, tira isso Game screen, já conheço Está diferente, está diferente Antes não era assim Ok, para saltar isso Já conheço As quests Já sei disso E o chatzinho Ok Fogo, está muito fixe E ela anda com uma espada ali tipo A sobrevoar Olha que engraçado Beleza estranho Ok, deixa eu ver Mapa, mapa, mapa Temos que ir aqui onde? Este chatzinho O que é que tu queres? Uma questinha? Não, acho que já aceitei Ui, eu já não me recordo como é que isto é Isto está diferente Eu acho que Follow the arrow to your next objective Ok É aqui é este que temos que ir? É Ok Level 1 major mission Ok, já está E agora? Tens outra? Tens outra? Ah ok Agora é que ele me deu Tenho direito a uma arma se ganhar Completo, já está Accept Isto é só falar ao início É só dar reports ao pessoal E isso e vocês vão ganhando coisas Deixa eu abrir aqui meu inventário Que já tenho uma Deixa eu ver aqui armas Acho que as armas já vão mudar Bang Já mudaram Olha, se querem que vos diga As roxas eram mais bonitas Ok, recebemos aqui umas chinitas Por causa de ser a primeira mailbox Belongings Onde é que temos que ir? Temos que ir ao Kalato Kalato Boas Kalato Tá mais é Kalato Advance Nível 2 Complete Tem que ver se fala ao Bey Para vir jogar outra vez aqui novamente Para viciarmos aqui um bocadinho Porque é giro, irmãos Depois vocês fazem altas quests Eat the granola bear Onde é que está a minha granola bear? Deixa eu ver Está aqui Come Já está E agora Kill Tecno on Assault Fighter Onde é que eles estão? Tecno on Assault Shock Trooper Já, também preciso desse Ok Vem, vamos lá matar Skillzinhas Não sei como é que elas funcionam ainda Isto Warlock É a primeira vez que eu estou jogado Warlock Pô, não é mau Tem bom damage É, apanha aí as chininhas Uau, potes É este que tem que matar? É o Fighter Um bocadinho para trás Portanto, estou habituado a este tipo de Digamos, jogabilidade Ok Estou um bocadinho noob Estou um bocadinho noob Completa quiz Tal que tu Amaro E completa quiz no target Tenho que ir ao Amaro agora E o Amaro está longe para carasas Isto está diferente antes do inicio Não era assim Olha, posso apanhar isto? Completa quest Bônus Ah, é aqui neste Estou eu Espera aí Calato Eu completei aquela Ou tenho que ir ao outro agora Já, tenho que ir ao outro Ok, vamos primeiro ao Amaro Ah não, esta dá para completar assim Ok, nível 2 Prontos Estes níveis vocês já sabem qual inicio É somente tipo porque É tipo como se fosse um tutorial Mas está diferente Antes não se começava assim Complete Obrigadão, nível 3 Isto está, parece fácil O que é que é a skill? Epá, altas bichos Está bem diferente Antes isto não era assim Ui Ui Assalto Infiltrator E Tecman Assalto Assassin Ok, são estes dois aqui Isto está bem diferente Ganha uma nova skill também Ok, ele tem um bom spam aqui do 2 Pelo que eu já vi Olhem lá, ele consegue lançar sempre a Altaspear Ih, mas eu estou a dar boa missa aqui Ui, o que é que tem? Eles têm algum tipo de proteção? É o que me parece Ah, eles têm algum tipo de proteção 5, 5, 5, 5, 5, 5, bem Pratic Bandage Bandage dá sempre jeito Esta cena é que eu não sei o que é que é Que ele está certo para apanhar Ai, são dois Está-se bem Olha, tem aqui drops Não, o que é isto? Waking Up? Wake Fallen Warlock Ah, ok Ai, desapareceu este Peraí, tem aqui mais dois O problema deste jogo É pena que não está em PT, né? Tipo Não é caso de ser problema É assim, manos Mas Se algum dia vier Full PT, digo Se este jogo aparecesse em full PT Full Português Era sem dúvida Dos melhores jogos Os garanto Dos melhores MMOs Para mim em PT O melhor Gosto bastante do Do Matching, vocês sabem Mas Se este houvesse em PT Eu digo-vos Não havia quem Quem tivesse pés para ele De certeza absoluta Quem é que me falta? O Assalto Assassin Assalto Infiltrator Assalto Assassin Preciso ganhar É umas armadurazinhas Tá bem, já está Mata logo Brincos com ele Está tudo Report do Cyclate Cyclate Ok, são as duas missões para o Cyclate Não recebi nada ainda Eu acho que já recebi umas cenas para equipar Não já? Deixa-me lá ver como é que fica Para o cima aí do personagem Umas calcinhas Bang, ok, só mudou de couro E um casaco Também só mudou de couro, ok Tem ali Granola's Bar Que... acho que uma... Isto restaura a vida Eu... só não... só perdi 20 de vida Mas... não, afinal não restaura a vida nenhuma Olha aí, onde é que está o outro chefe? É ali Estava aí para o sítio mal Está aqui o Cyclate Help Skills Onde é que está? Onde é que está? Kappa, ok Kappa Deve ter novas skills Tormentor e Reaper Ok, esta aqui já tenho ali Esta é só nível 5 Estas já tenho, elas foram automaticamente Completa E... completa E vai me dar outro E eu peito nível, para nível 4 Ganhei skill? Ainda não, é só a 5 Mas ganhei umas lubasitas Já dá jeito E agora kill, tecla Assault, Mass Wilder Está bem diferente... Eu não sei se vocês começam noutro sítio e fazem este tutorial Porque eu estou a fazer a bem dizer o tutorial Não dá para ir por aqui Então tem que ir à volta Eu não sei se vocês começam noutro sítio Porque simplesmente estou... Com outra personagem Ou se sinceramente isto mudou Porque se mudou, está muito melhor Vocês já começavam, antigamente começavam tipo Um ambiente mais verde e isso Mas eu também Tinha outra personagem Apesar que João começou comigo Ah isto está diferente, de certeza De certeza De certeza que isto está diferente Aqui altas moves Juro mano, este Este é o melhor Dá-me um fascínio Fora de tangas Assault, Mass Wilder Onde é que está? Pumler 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 Então... Kill, tecla Assault, Mass Wilder Deixa ver se dá se eu matar estes Ok Deixa-me sugar assim Aí está... Ih, está feito É estes? Não, pois Então chefe Está aqui, mais só agora na casa Estavam ali e mais Passei por eles e nem os vi Suga aí Esta skill aqui assim que é muito boa Olhem lá Eu sugo e depois no final é que dá alta damage mesmo Vá, já está Ok Obrigadão aí pelo potezinho Dá sempre jeito Suga, suga Ai, ia tackle down Que louco que há Já está, já está Torture Steader Bem Contou, contou, sim senhor Mass Wilder Está aqui outro Está ali um pouca aqui de longe Estes dois para dar pouca É brutal Deixa-me ver se eu fizer assim Pois Não dá é para dar a bazar e a dar damage Senão, nossa senhora Também é europeu demais Que era o pá de nível Já vem por aí Mais um potezinho Exatamente Como é que eu devinei? Criar o pá de nível Que é para ter a outra skillzita Normalmente a skill é nível 5 Essa é uma skill muito boa Ok, sugo aí a energy Olhem lá, olhem que damage que tira Onyx Eu nunca tinha esmentado Esta raça Practic bandage Ok Bem Ainda no subido nível? Está tudo Vamos dar report a la grid Está feito Complete Uma missão que só dá Ah, vais-me dar umas botinhas Está-se bem Ao menos isso Não me deste nada de novo Pai não? O que é isto? Magico bomb Quest item Use level 1 Item level 1 Magico bomb Tem ali em baixo O mesmo em baixo tudo É que dá para ver a experiência Ok, quem é que eu tenho que matar? Assalto pummelar É este aqui Boas mano, como é que é? É para moqueres? Se vem na boa Para mim é na boa, já sabes? Aí está, muito obrigado Assalto pummelar Onde é que está? Pois está aqui esse é para as defesas Todos Eu também não percebo porque é que eles metem personagens E depois metem defesas automaticamente Tipo NPCs que protegem Mas pronto Faz parte da história Ok, eu tenho que matar 4 pummelars Certo? Aqui um pummelz E está na ca... Esta é fácil Não há stress Perco só um bocadinho de vida Mas... Nada mais Ah não lá Destrói logo Mano aqui Exatamente Sanar Olha, recebi um scroll qualquer Kill, Assalto, Pummelars Ah... Temos aqui um Oxi, já vais cair para o lado Oxi, está a ver Vai Não deixe nada de jeito não Talk to Sildress Calma Primeiro vamos ali aos... Mounted Armor Tem que usar as bombinhas, não é? Para matar 3 Ok No que é? Se clicar no que é? Usa? Estou entendendo Mokusa Destrói o Magic Bomb Não Uso o Magic Bomb Ah... Espera aí, acho que vais ter que clicar aqui Uso o Magic Bomb On Teclan Mounted Armor Teclan Mounted Armor Oh, não são aqui, Zez Mas aquele era Aquele tinha lá qualquer coisa a dizer Ah, mano, salvo erro Tenho quase certeza que vi Ok, temos aqui outro Ah, já está Magic Bomb Ei! Destrói automaticamente Mais... Mais OP um bocadinho, mano Só mais um bocadinho OP Isto é pouco Ei, mano, isto é muito OP Olhem lá Magic Bomb Bom Parece fácil Ei, estes gajos dropam sempre cenas Oh, impressão aí Nossa, mas está um bocado OP, eh? Digo eu Ainda para mais dá para ativar do Bade Longe Olhem lá Bang Ei, copia esta cena, WTF? Ok, se clicar no F1 Ei, Alto Assault que ele dá Alto Ninja Completa Quest Ah, deixa-me fazer aqui então Complete, complete Já ganhei mais umas botazinhas Opa, é de nível Nice, era isso que eu queria Finalmente Vamos aqui ao K Ai, já passou para ali a skin direta Não, temos duas Wait Seis, deixa-me já experimentar aqui É sim, Alta Sena Não, não foi Alta Sena Estava à espera de melhor Tal que tu Sildras Vamos lá ao Sildras Onde é que estás Sildras? Tch 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 Deixa eu dar aquele salto Sildras 26 Está ali a frente onde? Onde o Sildras está aqui? Qual é a recompensa desta missão? Não me lembro É o quê? Ah, é uns podes Vai dar podes Find the Missing Defenders Find the Missing Defenders F caught, allô 35 metros para lá Missing Defenders Sperate Faltam os moves Report Tour Sperate O que é que é agora? Obtain Energy Amplifier, Kill Assaulted Lancers e... O que é, são estes aqui? Estes moves são altamente, são tipo guerreiros. Olha lá. Estão bacanas. Se tem mais vida que sei lá o que é. Vem. Mais drops. Não apanhei. Espera bem ter apanhado. Vem. Atira o tal. Críticozinho. Quantos é que tenho que matar mais? Mais dois. Energy Amplifier. Onde é que tem mais? Ali. Assaulted Lancers tem altos moves. É o que eu digo. Isto níveis de boda altos devem ter cada boss mais fixe. Fora de tangas. Eu gostava, tenho que ir ver vídeos. Vou ter que ir ver vídeos de alto. Tipo nível alto. Pode ser se já for a nível alto ou só. Digam aí nos comentários. Se isso joga na mesma região que eu. Nem que seja só para me mostrar. Já gostei a ver. Isto é um fixe. Kill Assaulted Sniper. Olha aqui é um sniperzinho. Vai dar sniper quem? Está muito maluco. Ui. Que pena. Report to Ponastis. Ah ok. Estes gays são. Ei. Olhem estes moves. Não me fixes. Nossa. Olha este move manos. Fónix. Está mesmo. Eu me fixe. Eu aqui gosto mais moves do que jogar. Para ser assim. Estou fácil. Os moves aqui são muito fixe. Deve haver cada boss mais fixe. Quem é que eles ganham a Ponastis. 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 Não. Também. Está muito fixe. É mesmo. Excelente. Adorava que isto estivesse em português. Estou fácil é antes. Amava. Feito. Está tudo. Não. Tenho que falar aqui com Leibartos. Ou não. Espera aí. Leibartos. Usar uma opção. Já está. Difícil. Nível 6. Ganha skill. Não. Agora só nível 8. Ok. Kill Tecno Assault Stormers. Kill Carlu Warriors. Onde é que está? 14 metros. Assault Combat. O que é? Este gajinho aqui? Ui. Alto de cenário este gajo. Tem a boa vida o gajo também. Isto está para dar jejum? Isto está para dar alto de jejum? Boa doce. Este gajo tem um tanque do caral. Perfeito. Repórter do Barrabo. Calma. Primeiro vamos aos Teclan Assault Torpo. São estes aqui. Ai. Este moco está muito fixe. Curto é deste moco. Este também. Não. Tirar não tira bem. Mas eles custam um bocadinho a morrer. Vamos lá. Vamos sugar-te aqui. Já vai morrer. Vamos ver. Ok. Um de quatro. Teclan Assault Elite. Já. Este aqui também dá. Olha este que não tinha visto. Está fecho. Eu posso depamar daqui? Mas isto não tira muito. É preferível ir lá. É preferível ir lá. Mais perto um bocadinho. Mais perto um bocadinho. Mais perto um bocadinho. Suga. Ih. Exatamente. Está nosso já. Está nosso. Isto tira boi. Olhem lá. Olhem a vida que ele perde. Só com esta cena. Caga nisso. Não tem potes. Mais. Mais. Este aqui dá. Comba. Acho que dá. Tem quase certeza que este dá também. Calma. Está a sugar. Está a sugar. Combatante. Ah este dá. Estou a ver ali. Também dá. Ui. O gajo mete cima um. Ok. Agora. Falta um. Falta um que está ali. Não. Temos aqui este. Vai já este. Ah na caixa. Suga. 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 Suga já. Ih. Exatamente. Olhem o range. Tem alta range. O problema é que não. Não lhes dá. Snare nem nada disso. Senão também é de uma ZOP. Perfeito. Dropaste uma coisa. Dropaste bandages. Report do barrabo. Ok. Bora lá. Vamos dar report desta missão. E vamos chegar por aqui. Manos. Vou ver se trago o baile para aqui. Digam aí se vocês gostiam de ver mais um. Uma gameplayzita aqui com o Babi. Se eu gostar de fazer principalmente um boss. Gostia Toto vou fazer um boss. Tipo um boss. Um boss. Mas mesmo fiz isto. Aquele boss para se olhar assim de cima. Xé. Pó. Até de puta de baixo. O ambiente estava até diferente. Eu não sei se isto é por eu ter começado com outro personagem ou não. Eu penso que não. Porque da outra vez quando eu comecei com o João. Começámos dois num sítio. Por isso. Penso que. Seja mesmo. Isto. Está diferente. Desde julho do ano passado. Não é. Talvez se não mudassem. Era um bocadinho estranho. Ok. Em termos de grafismo esqueçam. Está. Para mim é o melhor. É o melhor MMO com gráficos mais fixe. É o Bastos. É o Bastos. Fala aí com o Bastos. Sim. Sim. Talk to Verolas. Onde é que está o Verolas? Lá em cima? Ui. Será que vamos fazer uma cena fixe? Por isso é que eu não queria acabar o vídeo. Acho que está na altura de fazer um... Uuuu. É um boss. É um boss nível 7. Mas é um boss. Será? Ui. Deu-me uma nova arma? Ou foi uma porção minha? Ui. Nova arma. Deixa lá mudar e ver. Uuuu. Mais fixe. Mais fixe. Ok. Enter the Barrier. Kill Oslat. Olha que caga de bicho mano. Caga nisso. Está mesmo fixe. Como é que eu tenho que entrar no Barrier? Tenho que matar aqui este... Este gajinho? É? Já tinha matado um lá bocado por isso. Mato outro sem qualquer tipo de problemas. Não é que já foste. Não? Afinal não tinha que matar este gajo. Enter the Barrier. Uuuu. Ele vai mandar lá para dentro. Uuuu. 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 Olha que puta de bicho. Zé. Ai. Que grande mano. Suga. Suga. Apesar que este sugar não vou tirar muita vida. Pois não? Olha. Tira tótil. Ele também não tem muita vida. Só tem 80. Então nós atacamos aqui de fundo. Ai. Olha. Mas está muito fixe o boss. Caguem nisso. Escusam dizer que não. Está muito bacana o boss. É. Mas convém é matá-lo. Tiago. Porque ele não tira uma vida. Pode ser o boss mais forte do mundo. Mas tira a vida. Afeto. Ai o brutão. Outro. Outro. Ai. Nível 60. Ai. Este não consigo. Estás todo. Ai. Aqui ele deve meter-se. Ai. É para fugir. Para fugir. Eu fujo. Não há problema mano. Nível 60. Deixa estar. Ah. Strong enemies. É. Inemigos muito fortes. Deixa-me já ir embora. É por aqui. Ai. Eu acho que isto é que era o tutorial. Nós agora é que passámos para o mundo. Que eu me encontrei com o veio da outra vez. Deixa eu ver. Pode ter sido isso. Exatamente. Foi não foi. Quer dizer. Não sei. Não me recordo. Não me consigo recordar mano. Encontre uma nova acessão. Para o. Olha um gajo com petzinho. Eu tenho que ir buscar um daqueles pets também. É daqueles jogos. Afio. Vum. É daqueles jogos muito afios para mim. É melhor com. Dos melhores gráficos. Espero que vocês tenham gostado. Mandos aqui. Digamos. De mais uma experiência. Desta vez com uma raça diferente. Para não. Para não ser igual. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Se gostaram. Se gostaram. Se gostaram. Vem bem. Tem minha. E fui. Tchau.